Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada é o seguinte, hoje lançou os desafios da segunda semana dessa temporada E junto com eles também lançou um novo estilo para a skin do Brutus, seja espectro ou estilo das sombras Então tipo assim, se você completar todos os desafios da primeira e da segunda semana dessa temporada Você consegue escolher o estilo da sombra ou estilo espectro para a skin do Brutus que é desse passe e batalha Então se você completar todos esses desafios da primeira e da segunda semana Você vai lá na agência, onde fica no menu, lá no passe de batalha Quando você clica no Brutus, vai ter um desafio para você fazer, para você liberar então o estilo espectro ou das sombras Mas um detalhe, você só pode escolher um desses estilos Mas o desafio que você tem que fazer é basicamente o mesmo Que é para você roubar planos de segurança da plataforma, do iate ou do tubarão E entregar para a organização que você escolher, sombra ou espectro Então para fazer o desafio é muito simples É só você ir lá no iate, que é o caminho mais fácil que eu encontrei Você entrar no iate exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo lá por baixo Que você vai dar de cara com esses computadores E exatamente onde eu estou dançando no vídeo, você consegue roubar esses planos de segurança Só que como eu já falei, para você fazer essa missão Você tem que ter resolvido todos os desafios da primeira e da segunda semana dessa temporada E bom, quando você roubar todos os planos de segurança ali nesse local no iate É só você ir até a chaminé chamuscantins, que é bem do lado do iate E você jogar esses planos de segurança na caixa de correio do espectro ou das sombras Se você escolher o lado do espectro, você encontra a caixa de correio ali em chaminé chamuscantins Logo embaixo da letra H da palavra chamuscantins E você encontra a caixa de correio do lado das sombras Bem em cima da letra C da palavra chamuscantins Exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo Mas então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E lembrando de novo que para você liberar esse novo estilo da skin de Brutus Você tem que ter completado todos os desafios da primeira e da segunda semana dessa temporada Então se você tiver alguma dificuldade em resolver desafios, né Confere aqui no canal que eu já postei vídeo dando dicas a vocês Para resolver todos os desafios de boas, ok E também mande para um amigo seu, né Que não sabia dessa parada bem interessante lançada hoje Para ele já conseguir desbloquear o novo estilo aí da skin do Brutus desse passe de batalha Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!